Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Zoom Boxing E o Zoom Boxado de hoje vai ser esse carinha aqui, ó Galaxy J7 Prime 2 Então você que tá pensando em trocar de celular e quer saber mais detalhes sobre esse cara legal Fica de olho no vídeo, você não pode perder nada Hoje eu vou começar falando um pouquinho do aparelho Porque tem algumas diferenças que eu acho legal de mencionar do J7 Prime 2 pra versão anterior Uma delas, TV digital, que é ali passar o tempo vendo uma TVzinha, tá na mão Outra coisa, a câmera melhorou, a câmera frontal, tá com 13 megapixels e tá fazendo fotos melhores mesmo com menos luz Outra coisa legal é que esse aparelho aqui, dos populares da Samsung, é o primeiro a ter assistente pessoal Aquela Bixby, que ainda tá, você sabe como é que é, engatinhando Mas quando você entra na tela dela, tem algumas informações úteis, lembretes e tudo mais que vão te ajudar O espaço interno desse Samsung aqui do J7 Prime, ele é de 32 GB Sendo que ele é expansível até a 256, isso é bastante coisa E a entrada dele não é híbrida, eu sempre falo isso e a galera às vezes pergunta Ah, mas o que isso quer dizer, requeijo? Quer dizer o seguinte, ó Você vai poder usar os dois chips das operadoras, sei lá, se tem uma operadora X, outra Y Você vai poder usar os dois chips e ainda assim expandir o armazenamento dele, ó Olha que legal, são as duas entradas aqui Vem com o manual, ó Vem um antena, pra você assistir sua TV digital com qualidade, tá aqui Quer mais? Um cabo de sincronização Tá aqui, ó, vou empurrar aqui pra baixo e já deu Isso aqui não tem um lugar pra isso aqui dentro, gente Então eu vou ter que empurrar assim Ah, fone de ouvido também vem aqui com ele Eu não curti muito esse fone, tá vendo? Não é daqueles fofinhos aqui na ponta e nem tem os protetores auriculares extras Eu vou fazer que nem se guarda uma maria mole num saquinho em São Corpo e Damião Ó, outra coisa do aparelho legal, enquanto eu tô guardando as coisas aqui, que eu não falei dele ainda É a tela, é bacana, 5.5 polegadas Ele tem de memória RAM 3 GB, então, ou seja Não é um aparelho que você vai poder bater aquele game mais pesadão Puxar na imagem, mas dá conta do uso diário Das tarefas do dia a dia, tranquilamente É, bateria, tem 3.300 MAH Que é uma boa coisa, mas peca por não ter o carregamento rápido Porque vários celulares já tem o carregamento rápido hoje em dia Eu vou ignorar isso aqui, vou deixar amassadinho embaixo Vou puxar pra cá, vou empurrar nesse cantinho Isso aqui eu vou dobrar assim e vou... Sim, ele tem dual message Eu falo que ele não tem entrada híbrida e esqueço de falar que ele tem dual message Você já sabe, você vai ter duas contas, dois chips Você pode usar duas contas no WhatsApp Eu acho que isso não é muito assim, não Eita, rapaz, eu achei aquela caixa de enfiar assim Agora não quebrou Não vai entrar mesmo Eu vou fazer assim, ó Também não cabe assim O que que acontece se eu não conseguir? Achei algum sentido na vida Eu acho que eu achei Agora as coisas... Eu tive uma epifania aqui, gente Eu acho que isso aqui vai ser assim Tá Entra, rapaz, entra É só apertar um pouquinho, afunda Ah, pronto, pronto Quem vai dizer que não está certo? Tudo dentro da caixa, olha só Que maravilha Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido nosso Zoom Boxing com Galaxy J7 Prime 2 Ó, avisa aquele coleguinha que está querendo trocar de aparelho Compartilha com a turminha Dá like no canal, se inscreve com a gente continuar fazendo outras coisas E comenta aqui, se você quiser ver outro produto Zoom Boxado Conta pra gente o que você quer Que a gente faz aqui A gente dá um jeito, a gente dá um Zoom, a gente Zoom Boxa Faça o pacote todo Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau